A balança de volta vai levantar o seu time, eu quero mandar uma balança, eu quero mandar uma balança, eu quero mandar uma balança... Vai, Mota, Noja, bola, Viva, Manão, que coloca na casa do Nofaios, faz a volta, Caimbo do Boixo, A Maria, Alfred, Leira, Faimbo e Vitor, chamar na Catamar, tamo de segredo, obrigado! o o a a a a a a a Galera, vocês acabaram de ver os bastidores da vaquejada, tudo que além da pinça dos vaqueiros correndo, o retorno dos vaqueiros, onde apareceu o Celso Júnior na pregui, apareceu o Bruno Silva batendo estreira, várias duplas correram, várias duplas, o Mila Paulo Fred junto com o Daniel Lirio nasceram uma via L, eles conseguiram fazer o geral de 4 boi, quer dizer 8 boi, porque eles bateram 2 ceis na categoria amador. E galera, eu vou avisar para vocês, hoje é a disputa profissional, depois que acabar a classificação geral, começa hoje no sábado, e eu acho que pode ser que acabe domingo, porque acho que tem muitas ceis, porque ontem foi o dia quase todo de classificação e de Copa, a Copa foi acabar um pouco tarde e começou tarde a classificação, mas eu acho que vocês, eu vou trazer um pouco assim, um pouco do campeão, essas coisas, bem como eu falei, que está dando direitos atorais, né galera, tem risco de perder o canal com essa transmissão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, comente aí embaixo, ative o sininho da notificação, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a próxima semana já é também o campeonato do Portal Vaquejada, que é lá no Banelor, comente aí embaixo os 3 vaqueiros que você vai ganhar, porque eu acho que vai ganhar, que ganha salve. aqui no canal, quem acertar, pode ser de qualquer categoria. Então galera, tchau, fiquem com Deus, fui!